Olá, tudo bem? Eu me chamo Nanderson Cacho e estou aqui para te falar um pouco sobre o curso PHP orientado a objetos. Esse curso é focado em quem já tem noções sobre o PHP, sobre instalação, sobre utilização de conceitos básicos, conexão com banco de dados e saiba levantar o built-in server do PHP também. Então tem esse know-how de instalação é muito importante para você poder consumir melhor o conteúdo desse curso, tá? Então no PHP orientado a objetos a gente vai passar por vários conceitos básicos como classes de objetos, instância, métodos de atributos, herança, visibilidade, os conceitos básicos de OO, encapsulamento, polimorfismo, classes abstratas, interface, final class. Vamos conhecer também sobre métodos mágicos, o que são, vamos testar e implementar alguns, tá? E também vamos ver algumas práticas modernas, o que são PSRs hoje. A gente vai falar um pouquinho também sobre o gerenciador de pacotes, que é o Composer para aplicações PHP. A gente também vai falar um pouco sobre trabalhando com datas, com API de datas orientado a objetos. Então a gente vai conhecer a classe DateTime, a classe DateInterval, DatePeríodo, DateTimeZone. Então a gente vai saber como adicionar períodos de tempos a uma classe, como contar períodos de tempo e assim por diante, pegar a diferença entre uma data e outra, tá? Tudo a gente vai ver aqui nesse módulo trabalhando com datas no PHP. Logo após, nós vamos conhecer um pouco sobre o autoload, que é onde eu te mostro como você pode utilizar o autoload, primeiramente o que é, e também sobre como você pode gerenciar o seu autoload, tanto com SPL, quanto com o Composer, que por baixo também usa a forma do SPL aí para registrar o autoload, tá? Com isso a gente vai entender também sobre namespace. Um ponto importante sobre orientação a objetos também é a forma do lançamento de erros. E a gente vai falar também sobre exceptions, como nós podemos tratá-las e como podemos criar nossas exceptions customizadas, tá? Para terminar essa parte sobre os conceitos, nós vamos ver um pouco sobre o que são traits, tá? Que é um recurso aí do PHP adicionado na versão 5.4 e facilita muito a reutilização aí de código nos nossos projetos orientados a objetos, tá? Ao final do curso, para a gente ter um projeto bem interessante, nós vamos desenvolver uma loja virtual, tá? Que vai ter integração aqui com o PagSeguro na forma de checkout transparente, tá? Então nós vamos ter aqui a nossa loja virtual, tá? A gente pode efetuar uma compra aqui de um curso, nós vamos olhar aqui o nosso carrinho, o total da compra, tá? Eu posso remover esse produto do carrinho, tá certo? Então nenhum produto, eu posso voltar aqui, vou adicionar novamente, tá? E posso concluir minha compra, eu posso me autenticar ou eu posso criar um cadastro, eu vou me autenticar aqui Então nós vamos ter aqui a opção de pagar com boleto, pagar com cartão de crédito, tá? Eu posso usar aqui um cartão fake do PagSeguro Aí eu posso preencher aqui o dados de 2030 Escolher aqui a forma de parcelamento, a quantidade E clicar em pagar aqui E ao final a gente tem aqui, tá? Os dados da compra do usuário Tudo tranquilo aqui pra gente, tá? Então nós vamos criar esse projeto como forma de aprendizado e aplicação da lógica aqui Da organização a objetos de forma prática, tá? O curso conta ainda também com um painelzinho administrativo Que a gente cria só pra gerenciar a loja em si Tá? Então eu posso logar aqui A gente tem aqui o gerenciamento básico de usuários Criação, edição, remoção Produtos também com upload de imagens, tá? Então gerenciamento aqui com upload de imagens Gerenciamento de imagens também Categorias associadas a esse produto Nós temos aqui também O cadastro de categorias É um painel bem tranquilo, bem simples Tá? Que já dá uma noção aqui de como você pode fazer painéis administrativos Tá? E, claro, o projeto aqui tem o intuito de Trazer a forma prática Dos conceitos aprendidos aqui durante o nosso curso Tá? Quando nós falamos de orientação a objetos Então, a gente vai desenvolver essa loja com gerenciamento E também com essa integração com o PagSeguro Que é uma parte bem interessante Que é a parte do checkout transparente Tá? Então esse é o nosso curso PHP orientado a objetos Hoje ele está custando R$169,90 Tá bom? E você pode obter mais informações Lendo aqui a nossa página abaixo Ou se você estiver vendo em outro ponto Procurando o link aqui do curso na descrição Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aqui da emenda E nos vemos aqui desse lado No curso PHP orientado a objetos Até lá!